A Daiane, que tá aqui no programa conosco desde anteontem, denunciando que recebeu, né, a avó da Gisele tacou ácido na cara dela por causa de inveja dos confeitos, dos bolos. Tá me ouvindo, Daiane? Tô ouvindo. Como é que você tá hoje, minha amiga? Tá bonitinha aí com esse... com esse adereço na cabeça, tá vendo? Eu falei pra você que tudo ia dar certo, que você vai reconquistar a sua vaidade, minha amiga? É verdade. Tua filha vai gostar de você como sempre gostou, você vai ser amada, você vai dar a volta por cima. Me diga, o que aconteceu de ontem pra hoje, Daiane? Que até agora a gente não teve posição nenhuma da prisão delas. É, Bernardo Armani, como é que ficou ontem? Teve o depoimento, não teve o depoimento? Só pra eu contar pra vocês uma bomba desse caso. Mas primeiro o Bernardo Armani fala. Pois não, Bernardo? Bate, boa noite a você, boa noite a todos. O delegado ficou aqui até a hora da noite tentando aguardar a Gisele, a mãe dela e também a avó por esse tão esperado depoimento importante para concluir o inquérito. Mas elas não apareceram. Inclusive, ele está em reunião agora, doutor Fernando Santiago, titular aqui do 4º Distrito Policial de Guarulhos. E ele, eu não consegui falar com ele nesse momento, mas um pouco mais cedo, ele falou que não teve nenhum contato presencial, nem por telefone, por parte do advogado de Gisele e da família dela. Que ele apenas enviou uma petição justificando ou tentando justificar os motivos que o levaram a não apresentar as clientes ontem aqui na delegacia para o depoimento, mesmo elas sendo intimadas para isso. E, nas justificativas, ele citou novamente essa questão da segurança delas, que achou que elas estavam correndo risco até de linchamento, Bate. Inclusive, algo que intriga o delegado, ele quer que elas sejam ouvidas individualmente em momentos diferentes. E ninguém aqui na delegacia sabe o porquê disso e ainda estão aguardando a chegada para hoje, Bate. Ou então, o delegado disse que será forçado a tomar uma atitude, solicitar a prisão da dona Maria, avó da Gisele, que jogou a soda cáustica no rosto de Daiane. Eu não entendi o seguinte, quem quer ser ouvido separadamente? A Gisele, da Maria e da Edneuza? O advogado quer apresentar as três mulheres da família? Isso mesmo. Ele quer apresentá-las separadamente aqui na delegacia, em momentos diferentes. O que o delegado não entendeu também, porque elas poderiam ser apresentadas e a intimação feita ontem era para que fossem ouvidas todas ao mesmo tempo. Ah, mas assim, Bernardo, quem manda aí na delegacia e quem decide os trâmites processuais é o delegado. O que o delegado vai fazer? Olha, ele deu até hoje esse prazo, não apareceram nem pela manhã, nem pela tarde, ainda está aguardando, agora ele está em uma reunião. E ele confessou antes, né, conversou comigo antes e disse, olha, eu não tenho mais o que fazer, você é obrigado a pedir a prisão da dona Maria se elas não aparecerem. Então peça. É ou não é, Daiane? Se elas não querem aparecer para prestar depoimento? Já era. Hein? Já era para ter pedido, né? Hoje tem sete dias, já era para elas estarem presas. Olha, então elas podem chegar aí a qualquer momento, não é isso, Bernardo? Ouviu, Zamatário? É isso? Pelo avançado da hora, inclusive, pode ser a qualquer momento mesmo, pois elas já estariam sabendo, inclusive desde ontem, né, dessa ameaça do pedido de prisão, pois é o único recurso do delegado para fazê-las vir até aqui agora, já que espontaneamente, nem mesmo com a intimação, elas vieram, o advogado delas também não apresentou. Nem Gisele, nem a mãe dela, a dona Edileuza, nem a avó, a dona Maria, uma correção, bate. Ela tem setenta anos, essa é a idade correta da dona Maria. Tá, a senhora que jogou o ácido no rosto da Daiane, segundo ela, né? Mas assim, pelo que eu estou entendendo, estão desafiando o delegado, é isso? Em outras palavras, estão desafiando o delegado? Porque o delegado fala, se não aparecer até hoje, vou pedir prisão. Não apareceram ontem. Se não aparecer hoje, vou pedir prisão. Se o delegado não pedir a prisão, vai perder credibilidade com a família, eles não vão aparecer nunca, ué. Você não está dando nada? Ó, é o seguinte. Você está preparada? Você está sentada aí, ô... Ô, Daiane? Para a bomba que eu vou te contar? Não, eu estou de pé. Não, eu estou de pé. Mas você está com as pernas firmes no chão? Tô. Você está preparada para o que eu vou te dizer? Tô. Nós encontramos a Gisele. Sério? E a Gisele quer falar com você. Falo com ela. Não vou me negar, eu não vou me esconder. Mas ontem você disse que não queria ficar cara a cara com ela, porque você seria capaz de fazer uma loucura, que você não seguraria. Não, mas... Não, mas eu não vou fazer, não. Eu vou falar com ela. Eu quero ver o que ela tem para falar para mim. Eu quero que ela veja pessoalmente o estrago que ela fez em mim. Mas eu preciso te avisar que diante do que foi dito ontem aqui no programa, de que você não queria ficar cara a cara com ela, como eu já tinha essa informação, eu pedi para que a Gisele gravasse o que ela tem para te dizer. Sim. E eu posso dizer a você o seguinte. Para o Bernardo Armani também, para todos que estão acompanhando esse caso aqui no programa. Eu acho que a Gisele teve a reação mais improvável de todos os casos já mostrados aqui no programa. O que que ela falou? Ela falou direto com o Eder Frito, é isso? É, o Eder Frito gravou com ela e está vindo para cá esse depoimento. Agora. Eu acho... Posso estar enganado. Você acha que ela falou o que para você? Não tenho... Não sei. Não sei o que dizer, não. Pelo que você conhece da Gisele... Dela eu não espero mais nada. Pelo que você conhece da Gisele, né? Aqui teria provocado essa confusão toda e feito com que a avó jogasse a soda cáustica em você. O que é que você acha que ela vai te dizer? Pelo que você conhece. Pelo que eu conheço ela... Sim. Que ela deve se fazer de vítima. Embora sempre se fez. Ela é orgulhosa? Sim. Manipuladora? Sim. Você disse que ela é uma pessoa que faz carinha de vítima, mas na verdade é a vilã da história. É um monstro. É nem vilã. Bernardo, tenho certeza que você é jovem, não sei quanto tempo você tem de jornalista, mas você vai ficar impressionado. Vem para mim, por favor. Muito bem. Daiane, como você havia me dito, você acha então que a Gisele falaria para você do tipo, por que você fez isso? Por que você acabou com a minha vida? Por que você acabou com a minha carreira? Por que você está acabando com a minha história? Você acha que ela iria por essa linha, numa mensagem a você? Não sei. Eu não tenho mais o que falar sobre ela. Quando foi a última vez que você falou com ela? Quando foi a última vez que você falou com ela? Na quinta-feira. Ah, os dois. Por favor. Quinta-feira você falou com ela, depois do ocorrido, é isso? Isso. E como é que foi essa conversa? Isso. Como foi essa conversa? Que eu falei para ela tudo o que ela tinha feito comigo. Quando eu estava no hospital, eu conversei com ela, foi quando ela me mandou os áudios, que eu falei que ia servir de prova contra mim, aí ela pegou e apagou. Aí foi quando ela falou que eu poderia chamar a fada do dente, o bate, o que eu quisesse, que ela estava com a consciência limpa, que tinha que pegar a avó dela, não ela. Mas essa conversa foi por WhatsApp, por mensagem, pessoal, por vídeo ou telefone, vocês não se falaram desde o que a polícia acredita ser uma tentativa de assassinato? Não. Daiane, quem é que gravou com ela? Não. Quem? Quem foi? O Eder Frito? Deixa eu falar com ele aqui. Espera aí. Daiane, você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Eu me surpreendi. Hã? Oi, me diz uma coisa, está me ouvindo? Pode mostrar. Oi, é? É, deu frito. Tô. Você está assado, está cozido ou está frito? Está frito. Muito bem, então é você mesmo. Me diz uma coisa, você conversou com a Gisele. A Gisele quis gravar essa mensagem para a Daiane? Tá, não. Não, 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 não. Não quero ao vivo, não. Ao vivo, não. Por quê? A própria Daiane falou que se não fosse pela filha, ela teria matado toda a família da Gisele. Eu não vou fazer correr o risco de sair uma outra confusão maior. E aí, você esteve com a mãe, com a avó ou com a... O que é, Daiane? Fala, Daiane. Espera aí, que a Daiane está me chamando. Foi tão grave isso que ela falou? Você vai ver. Você é curiosa, hein, menina? É, sobre mim, né? Eu sou a vítima da história. É, mas o rapaz que você falou que é corno não tem nada a ver, você veio me contando toda a história do corno? Ela fala sobre o supor, pelo amor de Deus, eu não estou falando que o cara é corno. A Daiane que falou que o cara é corno. Você perguntou para ela sobre a traição? Mas quem é? Quem seria o suposto corno? Quem é o suposto corno? O atual namorado... Não, não era da Gisele. Não era a Dedileuza? Quem era que você falou, Daiane, que estava traindo quem? Era o namorado... O atual namorado da Gisele estava sendo traído, é isso? A Daiane não quer mais falar, ó. Daiane, está me ouvindo? Isso. Estou ouvindo. Vou te apresentar uma amiga, Daiane, que você vai adorar. Chama Fabiola Raipert. A maior fofoqueira e venenosa do Brasil. Você vai se achar uma santa perto da Fabiola Raipert. Ô, Eder Frito, está me ouvindo? E ela gravou essa mensagem para a Daiane. Mas ela apareceu como no lugar assim? Ela topou falar com você numa boa? Você foi até a casa lá da avó, da Dona Maria, que aqui é acusada de jogar o ácido. Tá. Conversa de uma hora. Uma hora você ficou com elas falando? Ah, mas o que você fez que estou tentando falar há dois dias e não consigo? Tomou... É mesmo? Fizeram isso, é? Fizeram isso? E a Gisele falou que faz questão de contar tudo isso? Ah. Ah, ela dá a versão... Mas assim, tem ela contando a versão dela e ela contando... E ela mandando essa mensagem para a Daiane. Ah. Quando... Peraí, fica no telefone. Rainha Matos também. Vou te apresentar a Rainha Matos, Daiane, que é uma fofoqueira. A língua tem oito metros e meio de língua. Ela tem língua para todas as gerações. O Eder Frito, me diga... Você está me ouvindo, Eder Frito? Tá. Me diga uma coisa. Você pediu para ela gravar uma mensagem para o Cidade Alerta e ela disse que não gravaria. Olha que sem moral, eu. Falou que se ela fosse falar algo... Falou... Ela falou que não quer gravar mensagem para o Cidade Alerta, que a mensagem é para gravar direto para você, que ela quer falar na sua cara, o Daiane. Pode deixar ela falar. Nossa, fala que é uma coisa. Assim. Tá bom, Faustão. Você fala mais que o Faustão, hein, também. Tchau, obrigado. Rapaz, como fala. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre o caso Bel. Nós recebemos informação de uma pessoa do bairro, já estou mandando uma equipe para lá, de que a polícia estaria na casa da Bel. Eu estou pedindo, por favor, para checar com a delegacia de Maricá se houve mesmo essa operação, checar a viracidade dessas informações e assim que eu tiver todas essas informações confirmadas, checadas, eu passo imediatamente para vocês, ok? Quem assiste o Cidade Alerta sabe que é um programa ao vivo, que as notícias vão acontecendo, o desenrolar dos casos vão acontecendo ao vivo, a gente vai recebendo, para e passo, essas informações simultaneamente e assim que eu tiver a confirmação, eu já levo para vocês, ok? Enche a tela, por favor, só para eu tirar mais uma dúvida. Pode encher, me tira do vídeo, por favor. Daiane, o que tem nessa reportagem, Os Amatara? Oi. Tem a avó nesse vídeo? Ok. Vou fazer o seguinte, deixa eu organizar aqui só o roteiro, ó. Bernardo, você fica aí na delegacia, por quê? Se o delegado deu esse último prazo para que elas se apresentem, caso contrário, ele vai pedir prisão. Se isso acontecer durante a reportagem, Bernardo, eu paro na hora a reportagem e vou com você. De qualquer maneira, se isso ocorrer, você já pode gravar que eu exibo no... Se eu estiver fazendo pipi, se eu estiver tomando uma água, eu exibo no minuto seguinte, no segundo seguinte. Combinado. O que que é, ô... Ah, tá. Eu vou conseguir ver esse vídeo? Ah, bem lembrado, Daiane. Eita, Daiane. Ainda bem que você está aí, Daiane. Ô, Zamataro. Zamataro. Tem televisão dentro dessa delegacia? Eu preciso que ela vá com a câmera lá para ela assistir esse vídeo. Porque ela precisa ver o vídeo. Porque se eu contar, ela não vai acreditar. Ela não vai acreditar. Pode mostrar, Lindo Lá. Vou pedir para a nossa produção ajudá-la. Vocês não... Vocês não vão acreditar. É que eu quero ver a cara dela quando a gente mostrar o vídeo. Põe a reportagem no ar, que é o tempo... Ah, tá ali, ó. Tá ligado na Record, né? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Não tá na concorrência, não, né? Ô, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Põe a reportagem no ar, por favor. Uma idosa apontada pela polícia como autora da tentativa de homicídio. Dona Maria. Dona Maria. Dona Maria. Dona Maria. Conversa comigo, Dona Maria, para a gente entender o que aconteceu aqui na frente da sua casa. Eu quero saber onde você é. Eu quero dizer o seguinte para a senhora. Eu quero saber o que é que você faz na vida. Eu sou uma pessoa que vai atrás da verdade. E por isso que eu vim até aqui para ouvir a sua versão. Eu sou uma profissão. Eu sou jornalista, Dona Maria. Dona Maria, me diz por que a senhora não foi na delegacia ontem. Hein, Dona Maria? A senhora não tem vontade de revelar a verdade? Mas é a sua chance de revelar a sua verdade, porque os seus vizinhos estão dizendo que a senhora partiu para cima. A senhora vai deixar por isso mesmo? Deixarem falar o que falaram já? Estará Dona Maria disposta a rebater as acusações da ex-sócia da neta. Daiane garante ter sido atingida por soda cálcica no rosto. Qual o perfil dessa senhora que agora está na mira da polícia? Nossa equipe busca respostas nesta região de Guarulhos, onde Dona Maria vive há mais de 20 anos. A gente já conhece ela já faz há muito tempo e nunca viu falar que ela já fez esse tipo de coisa. O perfil dela na vizinhança, qual que era? Conta pra gente. É uma pessoa boa, graças a Deus. Sempre eu passo aqui, converso com ela, nunca vi assim, motivo dela ser assim, diferente. Nunca teve isso. A idosa, até então conhecida como Pacata, pode ter a prisão decretada pela justiça. O fato de não ir ao primeiro depoimento marcado na delegacia complicou a situação dela, da filha de Leuza e da neta Gisele. Pela primeira vez depois do ataque, a Daiane criou coragem pra sair de casa de carro. Ela também vai mostrar os danos causados no veículo pelo ataque. O carro que ela comprou com muita dificuldade e agora teve todo esse prejuízo. A dona de Leuza então retira a dona Maria do meio da rua e isso coloca um fim na violência. Então, aí quando ela desce, não áudio, não dá pra aparecer porque ela desceu e ele estava gravando lá em cima. Ela vira pra mulher e fala assim, deixa ela queimar aí porque você já fez o que você queria, deixa ela queimar e deixa ela embora. Aí é no momento que eu entro dentro do carro com a minha mãe e a gente sai disparado pra ir pro hospital. Pra se ter uma ideia, no momento em que ela arremessou a soda cáustica, acabou atingindo também o interior do veículo. Aquela janela do lado do passageiro estava fechada. então o líquido bateu no vidro e acabou respingando no estofado e por isso as manchas que não saem mais e a filhinha de pouco mais de um ano no banco de trás. Isso. Foi por muito pouco. Foi. Foi Deus que colocou a mão nela, né? Que eu não sei o que seria nesse momento se ela estivesse toda queimada também, né? Porque era pra ter pegado nela. Ela chorava muito? Ela tinha noção do que estava acontecendo? Ela ficou desesperada na hora porque ela estava dormindo e ela acordou assustada e eu naquele estado não consegui entrar dentro do carro pra acalmar ela e a avó da Gisele também me deixava. Eu tive que... A mãe dela, a filha dela teve que pegar ela, puxar ela pelo braço. Eu tive que bater a porta do carro, fechar o vidro desse lado pra poder ir embora. Pra poder ir embora e ela ainda deu um soco no vidro do carro depois que eu fechei pra tentar vir me pegar. Era uma raiva sem tamanho. Foi aqui do lado do Carona, já que o carro estava do outro lado da rua e a Daiane tentou se proteger entrando no veículo. O que chama a atenção, o Anderson Rosa mostra pra gente aqui as marcas no estofado, que é exatamente a mesma marca que tem na escadaria da casa da Dona Maria. Nos últimos degraus ali, essa marca da soda cáustica. é um produto químico muito forte que não tem como tirar. Vocês tentaram limpar, né, Daiane? Tentamos limpar, meu ex-marido tentou limpar e tudo, lavou, mas não sai. Não sai de jeito nenhum as marchas. Pra senhora ver esse estrago todo no rosto da sua filha, no emotivo da sua filha e o prejuízo econômico também. A senhora não tem dúvida de que foi uma tentativa de homicídio, ou seja, atacou pra matar. Se não conseguiu, foi por detalhe. Foi pra matar. Não tem dúvida nenhuma. Eu só queria entender, imaginar, por que ela fez isso com ela. Que já foi tudo conversado, eu conversei com ela, antes de acontecer tudo isso. Foi resolvido. Eu só queria pedir pra dona Indileuza que eu queria que ela colocasse no meu lugar como mãe, saber se fosse, acontecesse isso com a filha dela. E pra dona Maria, que é uma senhora mais velha do que a senhora e que é apontada como a altura do ataque? Eu não tenho nem o que dizer, não tenho nem palavras pra dizer contra ela, porque usaram ela pra poder fazer isso, né? Uma senhora de idosa pra tentar fazer isso. Você acha que todas deveriam pagar? Sim, com certeza. Todas. Por que a demora para as três suspeitas prestarem depoimento à polícia? Quais as provas da outra versão para o ataque que o advogado de defesa insiste em manter em sigilo? Em busca de respostas, voltamos a procurar dona Maria. Olha, a gente acabou de chegar aqui no endereço da dona Maria pra mais uma vez tentar conversar com a família e ouvir o outro lado. Uma nova versão, já que o advogado da família garante que a história não foi exatamente do jeito que a Daiane contou, que a vítima relatou pra polícia e pra nossa equipe. O endereço é esse aqui. Bom dia! Bom dia! Dona Maria! Dona Maria! Bom dia! É televisão? Não, eu queria saber da senhora porque a senhora não foi lá na delegacia, dona Maria. Dona Maria, vem aqui conversar comigo. Filho, eu vou falar com o meu depoado, tá bom? A senhora precisa ter essa chance de falar, dona Maria. Vai ter. Dona Maria, por que a senhora jogou essa soda cáustica, dona Maria? Eu posso dizer que veio aqui, que eu estou só. Vai dizer, meu filho. Dona Maria, por gentileza, a gente precisa entender essa história. O seu advogado disse que não foi bem assim. Como que foi, minha senhora? Eu estou... Eu estou uma vanha agora. Dona Maria, por favor, a gente precisa que a senhora tenha essa oportunidade de relatar o que o advogado falou, que não foi desse jeito. Não é seu nome? É o Leonardo, dona Maria. Eu tenho toda a educação pra conversar com a senhora. Eu gostaria que a senhora se acalmasse e pudesse conversar com a gente. Um acidente. hein, dona Maria? Me conta isso pra gente entender melhor essa história. Hein, dona Maria? Disseram que a senhora deixou a jarra escondida aqui na frente. Foi isso? Porque se foi isso, foi premeditado. A senhora não quer se defender dessa acusação? Olha, na versão da vítima, quando chegou aqui pra uma conversa com a sócia, já foi interpelada pela mãe da sócia e pela avó, justamente a dona Maria, com quem a gente tenta conversar com insistência, porque ela é uma peça-chave pra entender o que aconteceu. Dá pra ouvir as vozes lá dentro da casa. Dona Maria! Olha, ela tá no telefone conversando com alguém. Primeiro disse que estava sozinha em casa, então só pode ser uma conversa por telefone. A gente quer entender, justamente, na nossa missão como jornalista, de juntar as peças pra entender o que realmente aconteceu aqui na frente da casa, quando a vítima veio pra uma conversa e acabou sofrendo uma tentativa de homicídio. Isso segundo a própria polícia. Em um primeiro momento, o crime foi tipificado como lesão, só que o delegado entendeu que, diante da gravidade, foi um homicídio qualificado tentado, ou seja, tentaram matá-la. Dona Maria! Nesse meio tempo, chega a vizinha da casa ao lado. A senhora ficou assustada com o que a senhora fez com a televisão? Mas nem sabia o que era, eu tava vindo de casa, né, deitada, né? O que a senhora ouviu, basicamente? Zoada, né? Como que é a Dona Maria como vizinha? Conta pra gente. Não, pra mim, ela é pessoa boa, né? A senhora já viu ela arrumar confusão com alguém? Não. A senhora já tinha visto uma violência desse tipo? Não. Já falou, não? Há dois meses que ela não sai de casa, saiu rapidamente pra ir ao mercado. No sábado, quando tudo aconteceu, tava dormindo, ouviu o barulho, ela mora apenas com o filho que tava trabalhando, só que exatamente ao lado da casa da Dona Maria. Obrigado pela sua atenção, viu? deixa eu tentar mais uma vez conversar com a Dona Maria aqui. Mas é a outra vizinha quem consegue dar detalhes sobre o ataque com soda cáustica. olha, essa vizinha mora a cerca de 30 metros da casa da Dona Maria. A senhora tava em casa, era um sábado, um já à noite, o pessoal se protegendo, quando de repente começou aquela barulheira. Então, é o que eu vi, eu vi a menina junto do carro, eu também não vi. Que é a vítima junto ao carro dela. Certo, aí a pessoa, a senhora ali, ela tava sentindo a porta do carro da menina, até então ela levava com a mão, aí agora eu não sei se era pra bater, pra empurrar, ou algo assim. Mas a senhora via justamente a idosa. Sim, sim. Aí a outra senhora que tava no lado da menina assim na porta do carro do tiro, eu ficava assim com a mão. Veio que pra afastar? Pra afastar. Nessa hora que a senhora via a idosa pra cima da vítima, a senhora acredita que ela já tinha jogado a soda cáustica? Eu acho que ela já tinha jogado, porque tinha algo no chão, porque conforme ela estava andando, aí a gente via o barulho no chão. Eu acho que nessas alturas ela já tinha jogado. Pelo que a senhora viu, a filha da idosa e a neta ajudaram a agredir? Não, até então eu não sei, porque ela estava em cima do muro. Ela não estava na rua. Ah, então na rua estavam apenas a idosa e a vítima. Exatamente. E as outras... As espectadoras lá. Em cima do muro, tanto que a minha filha falou que ela estava rindo. O depoimento complica ainda mais a situação de Dona Maria, da filha e da neta dela. Além da tentativa de homicídio qualificado, elas podem responder também por omissão de socorro. Então, na versão da vizinha que mora ali na frente, a Gisele e a Edileuza ficaram assistindo a cena exatamente aqui de cima do muro, onde tem uma laje. Tendo uma visão privilegiada de tudo o que acontecia aqui do lado de fora. A briga da Dona Maria com a vítima. Aqui na escada, dá para perceber algumas manchas que seriam de soda cáustica. É um produto químico muito forte, inclusive usado para desentupir vaso sanitário. E por isso que a polícia vai indiciar a Dona Maria por tentativa de homicídio, por ser um produto que pode levar à morte. A briga teria acontecido aqui do outro lado da rua, onde a vítima estacionou o carro para ter uma conversa com a sócia. O que ela não imaginava é que terminaria dessa forma. Um amigo da família aparece na casa a pedido de Dona Maria. Pedido para vir falar com vocês aqui porque a senhora está lá dentro e ela está passando mal, entendeu? Porque ela foi orientada a não atender ninguém. A gente está aqui numa missão jornalística de ouvir todos os lados. Eu espero que o senhor tenha essa noção de que a gente precisa ouvir várias versões para entender o que aconteceu. Ela pediu para informar porque já foi marcada a entrevista para a parte da tarde. Isso. A gente está estendendo a mão para ela para poder ouvir a versão dela, né? Mas ela não vai sair e não vai atender vocês. Eu só vim aqui só para passar o recado para vocês. Em seguida, a idosa aparece na porta para mostrar que estava checando a pressão. Em nenhum momento a polícia foi comunicada de que ela tenha pedido atendimento médico. A alegação para não depor foi a suposta falta de segurança na delegacia, segundo o advogado que defende as três. A relação da Gisele e da Daiane ia muito além de sócias na empresa de doces. Elas eram amigas. E para se ter uma ideia, a Gisele morava de favor nesta casa que pertence à família da Daiane. No andar de cima moram os pais, a própria Daiane e a filhinha dela de pouco mais de um ano. E eles decidiram ajudar a Gisele depois que ela se separou. Estenderam a mão para a Gisele possibilitando que ela morasse aqui nessa casa sem pagar aluguel. Foi uma ajuda e tanto, Daiane. No momento que ela mais precisava, vocês abriram as portas para ela. Literalmente. É, realmente, né? Ela não queria voltar para a casa da mãe dela e nem da avó dela porque ela falou que a mãe dela e a avó dela se trometiam muito na vida dela e não estava mais dando certo com o ex-marido. Aí eu falei, ah, como eu estou desempregada e lá embaixo está vazio. Assim, estava vazio entre aspas, né? Porque os móveis da minha irmã estavam aí só que ela estava morando com o namorado. Mas sem pagar nada está muito bom. Aí minha mãe ainda teve uma briga muito feia com a minha irmã porque minha mãe tirou a filha dela de dentro daqui para colocar uma estranha que minha mãe não conheceu. Você imagina só então que a família da Daiane entrou em atrito para defender a Gisele para possibilitar que ela tivesse um lugar para morar. Ela saiu daqui no final de fevereiro início de março e naquele momento começou a confusão entre as duas sócias entre as duas amigas. Qual foi a gota d'água da Daiane? No momento que ela saiu daqui não teve confusão ainda. A gente ainda se falava ela me forneceu umas coisas de bolo para trabalhar aí quando ela viu que eu estava usando as fotos que a gente trabalhou junto para publicar no Facebook ela viu que eu estava crescendo estava tendo clientes tinha muita gente me ajudando foi onde isso atingiu ela cresceu o olho a sociedade já havia acabado já na Páscoa a gente ia trabalhar junto só que por conta dessa briga a gente não trabalhou junto aí ela ficou com mais aiva ainda porque viu que eu, minha mãe e minha irmã conseguimos trabalhar conseguimos comprar o material e fazer aí foi quando ela falou que era para me tirar as publicações das fotos eu falei que não porque foi trabalho feito entre nós duas Gisele inclusive enviava mensagens de áudio reclamando da situação você faz o favor de criar o seu próprio slogan e os seus próprios preços não fica usando as coisas que não é sua não faz favor tá bom porque eu já te tirei da minha vida porque você é um inferno na minha vida e você continua fazendo um inferno você está querendo o que que eu faça com você você acha que foi inveja foi ela fala que eu tinha inveja dela mas na realidade ela que não estava gostando de ver eu crescer o o daiane tá me ouvindo daiane oi eu vejo que eu vejo que o fato do seu cabelo todo ter queimado te deixou te deixa muito magoada né com certeza você perdeu autoestima com isso demais a tua filha quando viu você já parcialmente careca te rejeitou a pequenininha e tá rejeitando ainda ué peraí que tá tá tocando alô só um minutinho daiane tocou meu telefone aqui daiane no meio do programa olha que curioso só um minutinho por favor daiane oi quem fala oi 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 você vai dar uma prótese capilar de presente pra daiane é isso isso aí poxa que coisa boa obrigado viu pela gente é que claro que eu tava brincando ele já tinha falado com a produção eu que liguei pra ele ô daiane tá ouvindo aí o presentão que você ganhou tô ouvindo pode agradecer qual que é o nome da empresa Lully Lully Hair Soluções Capilares Lully Hair Soluções Capilares ela vai até você você vai marcar um horário quando puder atender com tudo certinho vai ver qual que é o procedimento ideal pro problema dela no cabelo é isso isso pra fazer algo personalizado pra ela compreendo a identidade dela e principalmente trazer de volta a autoestima dela eu acho que o mais importante nesse momento é que ela se sinta novamente com a autoestima contra os cabelos de volta e a gente vai contribuir em nome do Cidade Alerta principalmente de você como apresentador muito querido aí que sempre gosta de ver as pessoas bem é isso o nome tá bom o nome da produção muito obrigado Lully agradeço ao seu amigo que deu essa recomendação pra você fazer essa gentileza achei que foi muito carinhoso e independente da onde tá o lado dessa história que vai ser investigado pela polícia toda mulher tem direito a ter a sua autoestima renovada mulher liga demais pra cabelo é uma parte importante da vaidade feminina e ela vai poder reconquistar isso graças a você muito obrigado você e todos do Lully Herr eu quero agradecer bate eles bacana né gostoso saber que a gente pode contar que o povo brasileiro é tão generoso bom você já pode tirar esse problema da sua frente tá bom pelo jeito o Lully Herr vai cumprir aqui o prometido e vai resolver agora você tá preparada pra isso pra ver eu vou pôr aqui no lugar já apareceu aí alguém Bernardo por enquanto tudo igual ninguém da família apareceu ainda ainda nada bate eu acho que nem vai aparecer vamos ver a providência que a polícia vai tomar Bernardo vou te pedir licença só um instantinho que eu vou usar a sua janela aqui pra transmitir a mensagem da Gisele pra 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 Daiane ok fecha um pouquinho mais a câmera na Daiane que eu quero ver bem a reação dela quando ela vê tudo isso porque eu acho que pode colocar aqui no lugar do Bernardo por favor o que a Gisele que tá sendo acusada tem a dizer vamos lá ela era minha cliente de bolos e em certo momento eu precisei de uma funcionária e ela sempre falou pega eu pra trabalhar pega eu pra trabalhar nós não somos sócias nunca fomos ela era minha funcionária mesmo aí ela pediu emprego aí eu peguei chamei ela num dia muito corrido que eu tava lá sozinha aí eu falei meu se dá pra você vir hoje ela falou não eu vou foi lá mostrou o serviço trabalha direitinho não tenho o que falar do trampo dela naquele momento aí ela veio trabalhou comigo e eu tava casada com o rapaz que me trouxe depois disso eu te passei por uma cirurgia te perdi um bebê aí parei de trabalhar aí minha vida estacionou porque a gente é autônomo se a gente não trabalha a gente não ganha e eu me resolvi separar dele por umas coisas que a gente teve desavenças entendeu aí eu peguei e falei pra ela agora vou ter que alugar uma casa aí ela falou ah vamos ver a gente foi procurou casa vi uma casa muito legal com ela a mãe dela foi todo mundo foi falei com meu pai pra ele me disponibilizar o dinheiro porque como eu tava sem trabalhar aí ela falou assim ah lá em casa tem dois cômodos que a minha irmã não tá morando as coisas dela tá lá vou falar com a minha mãe pra ver se ela deixa você morar lá e você divide as contas e é bom que já tá perto lá pra mim a minha filha tem que trabalhar tem que estar comigo aí eu falei ah tá bom então fala com a sua mãe mas eu não quero causar problema pra sua família porque era a irmã dela que tava lá aí foi aconteceu ela foi lá teve uma malbriga por causa que a mãe a irmã dela não gostou de ser expulsa da casa enfim beleza entrei entrei beleza a gente começou a trabalhar tranquilo aí o combinado o combinado era que eu pagasse metade das contas já no primeiro mês elas queriam que eu pagasse tudo sozinha aí já houve a primeira discussão que eu falei eu não gostei porque não foi esse o combinado se fosse assim eu ia alugar uma casa pra mim o gasto das contas seria menor eu não posso pagar por uma coisa que não é só eu que uso né entendeu aí beleza aí acabou que não então se você paga isso eu pago aquilo tá tudo bem aí depois disso eu conheço meu namorado aí que ela começou eu não sei se foi ciúmes da parte dela de eu ter que sair no fim de semana e não poder ficar com ela pra gente sair pros rolezinhos igual tem os vídeos que a gente fazia aí eu tive que parar de rolê parar de tudo então ela toda vez que eu saía ela falava assim já vai ficar com esse moleque e vai me deixar aqui aí eu já comecei a ver e depois dessas situações ela começou a fazer o trampo de qualquer jeito de qualquer jeito ela fazia de qualquer jeito e só reclamação só reclamação os meus clientes falando ai o bolo tá horrível o bolo tá isso o bolo tá aquilo e eu tentando dar uma encarcada nela mas sem sem ser muito rude por causa que eu tava debaixo do teto dela eu não podia tratar ela como uma funcionária porque querendo ou não ela tava me ajudando entendeu aí eu falei meu Deus do céu aí eu sempre falava não tem que prestar mais atenção você faz assim você faz assado quer comentar alguma coisa por enquanto Daiane não Paulo eu vou terminar de ouvir ela falar é que horas que vai entrar a parte mais chocante de tudo os amatários não 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 pode ser quanto tem quantos falta quanto tempo tem no total de material ok eu quero avisar então já eu vou pôr todo o depoimento dela eu quero te avisar que a Gisele viu Carol chora no vídeo e pede perdão a Daiane a Daiane que imaginava calma vamos assistir vamos assistir vamos assistir vai lá no fim de semana que eu saí de lá era no dia de pagar as contas ela fala que eu não paguei nada foi no dia de pagar as contas e quando eu fui pra casa do meu namorado a gente saiu tava tudo bem eu falei Daiane o dinheiro vai ser depositado na minha conta quando eu voltar a gente acerta as pendências até porque as contas iam vencer depois do dia 20 e era dia 10 mais ou menos aí tô lá na casa do meu namorado passou um dia passou dois passou três ela me ligou e falou assim aqui você não entra mais eu falei por quê? ela falou assim porque você é safada porque você é pilantra porque você não vai pagar as contas não ninguém quer você aqui eu falei meu Deus do céu porque eu volto pra cá eu não tenho pra onde eu não podia nem pegar minhas coisas aí eu cheguei aí eu tentei uma conversa com ela mas ela é impossível de conversar ela é só na base da ameaça e que ia me expor e que ia fazer acontecer sempre foi sempre foi esse discurso dela é o que eu eu conversei com a família do meu namorado eu falei eu queria entender o porquê que ela agiu dessa forma quando ela me expulsou aí a gente parou pra pensar falou meu é ciúme é ciúme que ela queria que eu estivesse sempre com ela e eu escolhi ele tanto que ela quis fazer o que ela quis fazer com ele na televisão acho que talvez pra me separar dele que nunca ficou satisfeita com essa situação é que ela chegou a falar de formar ele entendeu que você traia ele é isso é verdade? desculpa até não ele está ciente da situação porque assim a gente está se conhecendo quando eu estou conhecendo você eu estou conhecendo você eu estou conhecendo outra pessoa outra pessoa até você me pedir em namoro quando você está me pedindo em namoro o que eu faço? eu sou só sua ele estava ciente ele também conhecia outras pessoas ele me pedir em namoro ali acabou acabou vida com segundos terceiros então traição de namoro não teve e ela quis usar isso porque como a gente dava rolê ela tem foto tem vídeo da gente dando rolê e ia apontando como qualquer jovem faz entendeu aí eu falei deixei muito bem claro tanto que ele não se abalou com isso graças a Deus ele só ficou chateado mesmo por ter falado dele ela me expulsou ela não queria que eu deixasse tirar as coisas aí eu pedi para ela para me pegar uma muda de roupa meus documentos estavam dentro de casa aí eu fui aí a mãe dela falou assim eu não quero você aqui porque eu não sei o que a Dayane é capaz de fazer com você ela está muito nervosa ela não quer você aqui de jeito nenhum eu falei deixa eu arrumar pelo menos a mudança porque aí amanhã eu venho com o caminhão e tiro aí ela não você não vai tirar nada porque você não pagou só que eu falei o Dayane o dinheiro eu falei para você que ia cair o dinheiro eu não quero saber porque você é pilantra porque você não paga nada aí ela veio aqui envolveu minha mãe minha mãe foi lá e acertou o valor só que antes disso dessa briga toda eu tive que chamar a polícia militar porque ela começou a tacar as coisas em mim para me sair de lá sair de lá eu preciso arrumar minhas coisas e ela não aceitou de jeito nenhum aí envolveu a mãe dela a irmã dela a sobrinha e eu sozinha lá eu falei meu Deus eu posso cortar essa parte dela rapidinho pode pode então dessa parte dela ela foi muito mentirosa que ela veio falar que chamou a polícia que em momento nenhum a polícia apareceu na minha casa e ninguém atacou ela tá por entanto ela que ficou com uma faca debaixo da mesinha do computador falou que se eu entrasse lá dentro ela ia me pegar horror tá e ela foi para cima da minha mãe foi a partir do momento que eu e a minha irmã se trometeu que eu falei se você colocar a mão da minha mãe o negócio vai ficar feio porque a gente só quer que você saia daqui tá porque você estava a semana toda em Perus estava sem documento seu sem documento da sua filha então agora que você está aqui no bairro você quer documento então você não venha cantar de gala aqui porque você está dentro da casa da minha mãe a gente nunca faltou com respeito com a minha mãe não é você que é qualquer uma que vai me faltar com ela e falei você é pilantra você só vai tirar suas coisas quando você pagar enquanto você não pagar você não tira nada daqui de dentro e isso eu não nego porque foi verdade entendeu tá bom vamos seguir tá a polícia militar não foi porque eles demoram se não for um caso muito se eu falasse assim ah eu estou ferida aí eles iam vir rapidinho mas como era uma briga e ameaça eles não foram aí eu peguei ela me botou o portão para fora eu liguei para a polícia eu falei não precisa mais vir vim para casa aí falei para minha mãe eu falei a Dayana não quer deixar eu tirar minhas coisas dentro da casa ela falou como assim ela falou primeiro que se você for despejado você tem que ter um tempo para organizar suas coisas ela não quer deixar eu ter esse tempo o problema é o que? o problema é dinheiro? eu falei o problema é dinheiro ela falou então não seja por isso e estava atrasada? sete dias sete dias estava atrasada e ela estava ciente ela concordou mas ela revirou a cabeça do nada do nada porque eu já falei várias vezes para ela se eu tiver um real 50 centavos a mil 50 centavos a ser eu nunca escondi nada ela comia na minha casa ela bebia na minha casa ela dormia na minha casa o meu cigarro eu tinha que comprar para mim e para ela se a gente não fosse beber uma cerveja era cerveja para mim e para ela então a gente praticamente era marido e mulher dentro de casa porque ela convivia comigo cheguei aqui eu moro nesse único cômodo aqui da minha avó e dei falta de coisas dei falta de ferro dei falta de talheres dei falta de edredons e fui debater com ela isso ela só falou assim me erra senão o bagulho vai ficar louco para o seu lado falei Daiane a gente não agiu da maneira que você quis a gente não foi lá pagou custa você fazer o certo pelo certo você devolver as minhas coisas não tem nada a ser outro falei tá bom então fica não vai fazer não vai fazer diferença na minha vida foi um pouquinho antes do dia das mães houve uma discussão em que eu vi outra pessoa postando meu portfólio ela pode que ela tá parece que ela tá suspeitando que você furtou a casa dela então então pra você ter noção se qualquer pessoa que quiser ir lá pode ver tá minha irmã ela deu cortina pra minha irmã dele eu só de cama pra minha irmã porque ela falava que tinha estoque dessas coisas porque a mãe dela dava a avó dela dava pra minha sogra que tá grávida ela deu um monte de vestido o ferro eu tenho provas porque eu mandei hoje pro jornal que ela me deu ferro aí ela me manda mensagem falando assim tem como você separar o ferro que eu vou buscar falei ó então o ferro queimou fui passar a roupa da Manuela ontem pipocou queimou e eu joguei fora ela porque a minha avó deu conta do ferro e eu vou ir buscar pra esfregar na cara dela porque ela me deu e tá fazendo questão aí eu fui e falei assim mas vem cá você não me deu porque você falou que não gosta de passar roupa aí ela mas eu não falei a verdade pra ela porque ela odeia você porque você tirou dentro da casa da sua mãe igual cachorro aí eu peguei e virei pra ela e falei assim então aí por conta das suas mentiras de novo como sempre que você só sabe mentir eu tenho que me prejudicar ela vai vir aqui na minha casa fazer tudo que tem que fazer fazer barraco pra vir buscar o ferro eu vou lá na lixeira pego o ferro queimado e entrego pra ela mas seja mulher pelo menos uma vez e fale a verdade entendeu essa foi a verdade do ferro ninguém roubou nada dela entendeu igual ela falou que eu liguei pra ela falando que era pra ela sair da minha casa queria ela na minha casa isso não foi desse jeito porque eu descobri que ela saiu falando pra todo mundo que eu e minha eu estou aqui a ela que ela bancava a mãe que ela pagava só um minutinho que ela dava de comer pra minha mãe e pro meu pai só um minutinho Daiane posiciona já outra equipe do Bernardo lá pra ficar de stand-by por favor que está dando picotando o microfone dela e daqui a pouco da hora do perdão eu vou precisar eu preciso que vá pra lá Bernardo pra deixar de stand-by teu microfone tua equipe porque tá picotando e já já vem a hora que ela vai pedir perdão vamos ver o que a Daiane vai falar segue a mensagem por favor como se não bastasse tudo que ela já fez ela ainda tá querendo me prejudicar com o meu trabalho né aí eu fui entrei em contato com ela e ela falou que tinha direitos que não sei o que oferecer não tem direito porque você não é uma sócia você é um funcionário eu tenho um CNPJ eu tenho um nome eu não sou uma uma confeiteirinha de fundo de quintal entendeu então eu prefiro eu quero que você não divulgue se você quiser como divulga eu monto até pra você um portfólio eu monto com seus preços eu monto direitinho com as suas imagens de bolo que nem os bolos que ela faz hoje nenhum ela decora ela paga pra terceiros decorar então ela não pode nem usar a foto do meu bolo porque ela não vai não vai conseguir executar ela te plágio então foi foi a publicação que eu fiz que fez ela chegar aqui na minha porta eu falei meu isso é plágio para para eu tenho oito anos que eu trabalho com isso e eu andei sozinha eu não precisei subir em cima de ninguém não precisei usar o nome de ninguém o principal ela já tem que é o ensinamento que eu ensinei você tem oito anos oito anos de boleira e ela? um mês e 18 dias que foi o tempo que eu morei lá não morei três meses eu entrei dia 20 de janeiro dia 8 de março ela me expulsou entendeu então e o valor que a gente deixou pago lá está em torno de 3 mil reais desse um mês e 18 dias que também ela fala que eu não paguei nada nunca paguei ela enfim não tenho como provar tudo porque como aquele negócio de amizade toma aqui toma paga não sei o que paga não sei o que ah minha filha precisa disso toma só que o valor que foi o que minha mãe me acertou está na fatura que é 1.300 reais está na fatura mágoa dela eu fico triste por ela de verdade desculpa eu me ponho no lugar dela entendeu vocês eram amigas é difícil ver uma amizade assim eu não tenho esse ódio dela para fazer mal a ela entendeu quando eu vi o rosto dela como ficou como eu disse eu preferia que fosse comigo eu preferia ficar desfigurada do que ver outra pessoa assim entendeu não foi não foi nossa intenção fazer isso com ela mas acabou que aconteceu e agora é esperar que a justiça dê a palavra dela o que vai acontecer de acordo com o que realmente aconteceu e e desejo melhoras para ela aquela daí das festas dos vídeos das coisas ainda existem lá no fundo para você eu não posso dizer que eu tenho ódio dela eu não posso dizer isso a gente vive muitos momentos legais muitos momentos bons graças a Deus assim até o momento em que eu vi o lado bom dela ela era uma pessoa muito boa né eu não tenho o que falar dela mas até o momento que ela começou a me prejudicar eu sempre me perguntei por que que ela está fazendo isso entendeu por que que ela quer me derrubar por que que ela quer quer fazer isso tudo na minha vida o que que eu fiz pra ela eu entendo o que que eu fiz pra ela o que tu fez eu acho que ela não ela não vai perdoar essa situação eu conheço a Dayane ela é ela é vingativa não vou mesmo não vou mesmo eu sei que quando eu tenho quase certeza que quando tudo isso passar ela ainda vai querer fazer o mal a mim ela vai ela fala que não mas ela vai ela é uma pessoa vingativa assim então eu posso pedir perdão a ela mas ela não aceitar não vai aceitar e nem vai pedir perdão pelo que ela fez como eu também a gente não sabe quando vocês vão estar a frente a frente uma com a outra agora fica à vontade ou pra pedir desculpas não se sinta obrigada a nada mas pra transmitir algum recado pra ela sobre o que aconteceu as vezes ameniza a situação a mãe eu acho que não ameniza ah, o que eu tenho pra falar Dayane é que perdão a nossa família inteira te pede perdão pelo acontecido não foi nossa intenção fazer isso com você perdão? mas agora o que eu quero é justiça está feito, né? como eu falei eu não devo eu não temo eu não fiz nada contra você é uma ocasião que fez a situação toda eu só te peço perdão por tudo isso aí ela viu a publicação e falou que eu estava difamando ela entendeu? aí quando ela ela se sentiu ofendida falou que eu estava difamando ela no facebook que não era assim que como ia ficar o nome dela os clientes dela segura, segura pode pausar a imagem por favor fica à vontade pra responder ela te pede perdão ela te pede perdão como eu sempre disse ela é uma canalha gente ela sempre tenta manipular as pessoas como que tem capacidade de perdoar uma pessoa dessa? se ela fala que nunca teve maldade comigo que era pra ser ela no meu lugar por que que ela não pega e joga nela? por que que ela não fica igual eu estou aqui? ela está ali toda arrumada no vídeo com a sobrancelha feita cabelinho feito batom na boca igual ela sempre andou e agora eu estou aqui toda estragada por causa dela entendeu? ela tinha como impedir a avó dela sim por que ela ficou rindo com a mãe dela? ela quer que eu perdoo ela pra mim ela e a família dela são um lixo e quanto eu não fazer justiça eu não vou sossegar não tenho por que eu perdoar ela entendeu? mas o Daiane ela é manipuladora mas ela diz que preferia estar no rosto dela o ácido do que no seu rosto agora então por que que ela não faz? por que que ela não pega e joga nela? por que que ela não fica igual a mim? por que que ela não compareceu aqui e pediu perdão na minha cara? o Daiane o Gisele por que a avó dela não veio se entregar pra polícia? eu amanhã eu sugiro que a gente coloque essa conversa ao vivo mas cada um num canto porque junto não dá mas Gisele é assim você diz que a menina te roubou diz que a menina você tem ciúmes dela é isso? você não queria que ela namorasse? eu jamais eu não tenho ciúmes nenhum dela porque nem de mulher eu gosto entendeu? e sobre o que ela falou lá que do namorado dela eu não tenho mais respeito nenhum a dizer ela que se resolva com ele o que eu tinha pra falar eu já falei que a única coisa que eu falei e repito que estava prejudicando ao nosso trabalho quando ela ia pra lá mas ela falou ela falou que você começou a fazer bolo tudo ruim que os bolos ficaram porcos ô Bati eu tenho provas de muitos clientes que já reclamaram dela antes de eu começar com ela porque ela fuma em cima dos bolos ela bebe em cima dos bolos não usa máscara não usa touca entendeu? é bolo de cerveja é? então aí ela vem falar que eu quis prejudicar o trabalho dela se fosse assim o meu trabalho não era tão bom igual é hoje igual tem gente até de São Bernardo do Campo que quer bolo meu entendeu? então eu sou a porca eu que fui que quis prejudicar ela não fui eu não mas ela tá dizendo mas ela tá dizendo que você tem ciúmes dela por isso que você falou que o namorado dela é corno pra separar o casal não deixa ela falar o que ela bem entender a boca é dela você tem ciúmes dele? mas perdão pra elas não tem dele você tem ciúmes? de nenhum dos dois de nenhum dos dois você não se importa que os dois se relacionem? como eu sempre falei só prejudicou o nosso trabalho porque ela ia pra lá todo final de semana e recusava muitos bolos ela ia todo final pela uma situação pela uma situação que ela passava como é que é? já de financeira entendeu? e ela recusava é isso que quer falar? é isso, Zamatá? a dona Maria é a avó que te jogou o ácido é isso? no rosto? isso agora ela quer falar com você pode mostrar é, mas agora eu não tenho mais tempo vou fazer o seguinte vamos ver o que a polícia vai tomar de providência o delegado falou que ontem ia pedir prisão se elas não aparecessem elas apareceram cuidado aqui entrou o negócio do jornal da Record aí falou que hoje se não aparecessem ia pedir prisão vamos ver amanhã vamos lá vamos lá vamos lá